Olá meus amigos, hoje eu vou fazer uma resenha para vocês de uma hidratação, eu vou usar a hidratação da Novex, a hidratação de coco, demorou mas eu comprei, Novex de coco, eu acabei de enezei o cabelo hoje, então eu passei o ENE hoje e acabei de retirar o ENE, aqui está só com o shampoo, eu lavei só com o shampoo, deu uma enxugada básica com a toalha, tá bom meninas? E agora eu vou usar a hidratação de coco da Novex, vamos ver se é boa? Eu adoro as hidratações da Novex, então quer dizer, se eu gosto dessa aqui, bom, o cheiro é enjoativo, eu só gosto muito de coco, mas o cheiro da hidratação de coco é muito enjoativo, Então meninas, quem perguntaram, esse da Novex aqui, ele é óleo de coco, então ele é uma nutrição, porque ele contém óleo, tá? Novex de coco, creme tratamento ultra profundo, enriquecido com puro óleo de coco e vitamina E, para cabelos ressecados, como o meu, e rebeldes e com frio, como o meu, fazer o que? PH 3,5, deixa eu ver aqui, ele dá um liso perfeito de samba absoluta, tá bom? E vamos lá, esse aqui é o pote de 700 gramas e eu paguei nele, acho que foi 13 reais e alguns quebrados, tá bom? Então, ele é assim, branquinho e não é muito consistente, eu vou colocar no meu potinho, e ele não é muito consistente, tá? E também não é muito rápido, tá? Na medida. Então eu vou colocar aqui, duas, quatro negocinhos desses. Vamos lá, vendo o cheiro dele é enjoado, entendi. Não mostrando aqui, básico. Vou colocar aqui, bom, eu vou dividir meus bebelos, tá? Vou dividir meu bebelo no meio. E aqui, ó, com esse pente grandão. Eu vou fazer assim. Vou prender os. Aqui eu vou dividir assim. E vou prender cá em cima. E vamos lá, vamos lá, começar a aplicar a unadeca no cabelo. Está aí. E eu vou... Vou pegar o baixo. E eu vou passar aqui. E eu vou usar. Bom. Eu vou fazer isso em todo o cabelo, tá bom? Deixa eu ver aqui. O tempo que ele deixa, é pra deixar nos bebelos. Vamos lá. Profunda pra lavar, aplica nos cabelos de mente. Enxuga e desmaceia. E deixe agir por 25 minutos com touca laminada. Ou por 15 minutos com vaporizador profissional. Enxague bem, tá? Então, ele pega e vai deixar 25 minutos na touca laminada. Eu vou deixar 30, vou botar 5 minutos a mais. Vou retirar a hidratação e vou condicionar com esse condicionador aqui da Futis, que é o vitaminado. Porque eu tô testando o shampoo e o condicionador pra poder fazer a resenha de vocês da minha avaliação desse condicionador. Tá bom? Então eu vou terminar de passar a hidratação em todo o cabelo. Quando estiver seco, natural, eu vou deixar secar, natural, eu volto dizendo a minha avaliação sobre esse óleo de coco. O cheiro, enjoativo. Muito enjoado. Então, daqui a pouco, meninas, eu volto. E voltamos com o resultado da nossa hidratação da Novex Óleo de Coco. Meu cabelo, gente, secou natural, tá? E eu fiz uma touca de meia e ele tá assim, desse jeito, lindo, bonito, parecendo que eu escovei, mas não, não escovei. É tchouca! Tchouca! É tchouca! A menina não gosta que eu fale tchouca, mas eu vou falar tchouca. Então é minha tchouca! Ai, eu amo minha tchouca! Ó minha tchouca! Gente, minha tchouca tá velha já. Mas ela é tão folgadinha e eu gosto tanto dela. Olha a cor de minha touca. Ó, desconexando a minha touquinha. Mas ela é folgadinha, ela é ótima pra poder fazer a touca. Então vamos lá pra resenha da... Nosso Novex de Coco, porque não é da tchouca de meia. Então, o resultado... Maravilhoso! Maravilhoso! Gente, eu amei essa hidratação óleo de coco. Tirando o cheiro dele, que é enjoado. O cheiro é enjoado. Mas eu amei essa hidratação. Eu deixei 35 minutos na touca laminada. Tá? Deixei 30 minutos na touca laminada. E já na retirada, você sente o cabelo mais macio, o cabelo mais sedoso. As pontas do meu cabelo estavam bastante ressecadas. E eu passei bem mesmo ele nas pontas mesmo. E meu cabelo, gente, tá ficando... Meu cabelo tá misto, tá? Pra quem tinha o cabelo totalmente ressecado, o meu cabelo agora tá ficando misto. Como assim, Nelly? O meu cabelo, da raiz pra cá, até o meio aqui assim, ele está oleoso. Tá? Ele tá ficando oleoso. E do comprimento pras pontas, ele tá ficando ressecado. Então, o cabelo acabou ficando misto. Ai, mas eu gosto. Eu gosto de sentir o cabelo mais sedoso. Eu gosto de pegar no cabelo, não sentir aquele cabelo ressecado. Eu gosto do jeito que ele tá na raiz. O que eu não tô gostando é o jeito que ele tá nas pontas. Ele tá com as pontas ressecadas. Então, eu fiz essa nutrição ontem. Depois da aplicação do Enem. E eu passei bastante nas pontas. Deixei 30 minutos na touca laminada e retirei. E ela ajuda no alisamento. Eu vou dizer assim, que ela ajuda no alisamento. Ela nutre bem o cabelo. Tá? É maravilhosa. Maravilhosa. Super recomendo. E é para cabelos ressecados, rebeldes e conflitos. Só achei o cheiro dela um pouco enjoado. Tá, meninas? Eu vou colocar... O que que ela tem? Nutrientes, tudo certinho. Lá no blog pra vocês verem. Tá? E assim... Está aprovadíssima. E virou uma das queridinhas da Lely. Eu adoro, gente. O produto da Novex. Eu amo os produtos da Embeleze. A maioria das minhas hidratações daqui é tudo da Embeleze ou da Canechon ou da Seda. Eu não tenho outra hidratação. Só tenho essa. Ok? Os sonhos que eu mais gosto. Então, ela como bota de bambu, eu super recomendo. E eu vou procurar o shampoo e o condicionador dele. Porque eu já sei que tem. E eu vou ver se eu também compro a de abacate e a de ojom. Tá? Pra fazer resenha pra vocês. Então, é isso aí. Está aprovadíssimo. Meu Novex de coco. Amei. Tirando o cheiro insuportável. Amei. O cabelo ficou assim. Tá? Com brilho. Bem... Lizinho. Bem hidratado. Olha como tá meu dobelo, gente. Ai. É choca. Tá? É choca. Não é prancha. É choca. Né? Então, vamos botar choca no cabelo. Então, é isso aí, meninas. Até o próximo vídeo. Aprovado. Beijo, beijo da Lili. Um beijo em cheiro. Bye, bye. Fica com Deus. I want the world to know That you are my girl